No conteúdo de hoje nós vamos falar sobre diagrama de componentes E você vai sair daqui sabendo exatamente como que funciona esse diagrama Pra que fazer um diagrama como esse Quais são os conectores E como é que você também poderá utilizar essa importante ferramenta Esse importante tipo de diagrama no seu dia a dia Bacana? Então, bora pro conteúdo! Ai, caso você ainda não me conheça, a muito prazer eu me chamo Carlos Pisani E eu estou aqui pra ajudar você a ficar fera em arquitetura E por esse motivo, caso você ainda não seja um inscrito no nosso canal Fica o convite pra você fazer a sua inscrição agora E bora terminar a sua carreira com muito conhecimento técnico de arquitetura Legal? Bom, sem mais delongas, vamos começar a falar sobre diagrama de componentes Antes de eu demonstrar pra você esse diagrama e os conectores É importante que você entenda o porquê desse diagrama Por que você deveria fazer esse tipo de diagrama no seu dia a dia Bacana? Bom, esse tipo de diagrama, ele nos ajuda a ter uma visão de alto nível Principalmente da nossa arquitetura Porque ele vai possibilitar que você tenha uma visão dos componentes E da relação entre eles E isso, por si só, já vai ajudar a direcionar como que a sua aplicação deverá ser construída Quais são as principais caixinhas, os principais componentes, as tiers Bacana? Que são ali as camadas mais físicas Um outro ponto que ele vai ajudar você a definir um plano de escala Ou seja, como que eu escalo a minha aplicação? Eu coloco mais máquinas? Ou eu coloco mais memória? Ou eu coloco mais recursos de rede? De HD? Enfim, com essa visão você também consegue definir esse tipo de estratégia Beleza? E como um último ponto, mas não menos importante O diagrama de componentes pode ajudar em muito Na hora de você fazer um plano de distribuição Um plano de entrega do seu produto De publicação dele em ambiente produtivo, por exemplo Ele fazia antigamente um dueto perfeito ali Com o diagrama de deployment Que é literalmente o diagrama de entrega dos pacotinhos Bacana? Para você ter ali uma visão de como que a aplicação ia ser publicada Com quais servidores e qual servidor Ia falar com qual servidor e de que forma E agora que você já entendeu os grandes benefícios De se fazer um diagrama de componentes Vamos ver como que ele funciona Vamos entender um pouquinho aqui Primeiro dos conectores O que são conectores? É a forma como uma caixinha aqui vai falar com outra Como que os componentes vão se conversar, interagir entre si Bom, nós temos aqui este conector Com essa seta em formato de U aqui Ela serve para indicar que eu consumo interfaces É um ponto de entrada a partir de outro componente Ele consome outro componente É isso que eu estou indicando com este conector E este conector aqui com uma bolinha aberta Ele indica que eu estou fornecendo dados Fornecendo interface Fornecendo, provendo uma forma de integração com o meu componente E aí eu tenho também este aqui que é literalmente os dois Um encaixado no outro Isso aqui indica que o componente A aqui, por exemplo Ele fornece interface para o nosso componente B Nós temos o componente A e B se falando De forma que o A fornece interface Fornece uma forma de se conectar com o B Bom, e aqui nós temos o componente Que é o único elemento efetivamente que nós temos Nesse tipo de diagrama Que é o carinha que tem esse formato Esse símbolo de uma caixinha Com dois risquinhos aqui Isso aqui indica que nós temos um componente Beleza? É o único elemento efetivamente que se tem Nesse tipo de diagrama E eu posso colocar um dentro do outro Por exemplo, aqui para explicar como que seria a arquitetura Quais seriam as layers que eu teria aqui dentro do meu componente Então imaginando que eu tenho um componente chamado e-commerce Que seria, por exemplo, a minha loja aqui Minha loja virtual Dentro dela eu teria aqui uma camada faceid Uma camada business E uma camada data Todas elas, percebe que a gente tem esse símbolo aqui Indicando que ela é um componente Eu posso fazer isso Colocar um componente dentro do outro Para indicar de certa maneira Como esse componente é segmentado Ele é subdividido Então nós podemos ter um grande componente Indicando que ele é um subsistema E dentro dele As layers dele As pequenas partes Os pequenos componentes Que compõem esse componente maior Vamos aqui dar uma olhadinha Em como fica Um exemplo De um diagrama de componentes Aqui eu tenho Um formato que eu gosto muito de aplicar É possível a gente colocar mais coisas nesse desenho Já vou mostrar isso para vocês também Mas aqui Nós temos um exemplo De um diagrama de componentes Esse aqui está bem mais simples do que Seguindo ao pé da letra mesmo Colocar tudo bonitinho Mas ele já é o suficiente Para você conseguir Representar Por exemplo Uma arquitetura em alto nível Beleza? Aqui eu tenho um exemplo Onde eu tenho Um app mobile Esse app aqui Ele poderia ser Um super app Por exemplo Que forneceria Para os nossos usuários Para quem utiliza O app Vários serviços E Aqui nós teríamos Um e-commerce Por exemplo A parte de loja Nós teríamos aqui Uma parte de integração financeira Para fazer toda a parte de pagamento E poderíamos ter aqui N outros sistemas Todos eles Fornecendo interface Todos eles aqui Eles Promovem A possibilidade do meu app Consumir Esses dados E aí eu tenho Uma relação aqui De dependência Está vendo que eu tenho aqui A setinha Traçadinha Isso aqui indica Que nós temos Uma dependência Do nosso app Para os subsistemas Que nós temos aqui embaixo Os componentes Que nós temos aqui embaixo Afinal de contas Sem eles O nosso app Acaba não funcionando Ele não tem Essas funcionalidades Não são dele Ele precisa Dos outros componentes Para exibi-las Para o nosso usuário final Bom E aí aqui Eu acabei introduzindo Um conector a mais Para você Que é o de dependência Esse traçadinho aqui E expliquei para você Uma maneira Que a gente tem aqui De conectar Todos os nossos Componentes Principalmente quando eu tenho Vários componentes Conectando a ele Eu posso usar aqui A dependência Para isso É assim que eu Particularmente Utilizo O que nós poderíamos Colocar a mais Aqui para ficar mais Complice com O modelo Certinho mesmo Da OML Seria colocar um Pequeno quadrado Aqui Eu vou mostrar isso No diagrama oficial Da OML Que isso aqui seria A porta A porta de entrada Ele indica ali Que essa aqui É a ruptura É a parte que possibilita Entrar dentro Da minha caixinha Então em cada lugar Que eu tiver ali Um ponto de entrada Eu preciso representar Com uma porta E aí eu coloco O conector Ligando a porta Ao mundo externo Ou a outro componente Bom Eu vou demonstrar agora No diagrama Esse diagrama aqui Está lá no portal Da OML No portal oficial Da anotação Esse aqui é um exemplo Que nós temos lá E aqui nós temos Um diagrama de componentes By the book Exatamente como ele deveria ser Eu vou explicar aqui Para você como que ele funciona Então bora lá Deixa eu colocar um tamanho Um pouco maior Eu não vou explicar Exatamente o que é O negócio desse diagrama Mas em alto nível aqui Dá para a gente entender Que nós temos um dispositivo Aqui de busca É o nosso primário aqui A gente tem uma search engineer Aqui Ou seja Nós temos aqui Uma ferramenta Um componente Que serve para fazer busca E aí aqui Olha que interessante Nós temos a parte Que eu acabei de explicar Aqui e aqui Nós temos a parte Aqui eu tenho um elemento Que provê A interface E aí aqui eu tenho Um outro Que é o delegate Esse delegate Ele delega Para a porta Para a porta Que está aqui Ele delega Para ela A responsabilidade Da interface Daí aqui eu tenho Uma outra Um outro fornecer interface Então eu tenho a porta Nesses dois pontos aqui Que ponto é esse? Esse é o ponto Onde nós temos Literalmente A ruptura Que é a saída Do nosso componente Está vendo? Eu tenho a saída Do meu componente Eu coloco aqui uma porta Beleza? Então eu tenho um subsistema Que é uma webstore Uma plataforma web Aqui E nesse contexto Tem alguns componentes Aqui dentro Mas o que eu quero Demonstrar mesmo Para você É essa questão aqui Do conector De como que a gente consegue Representar principalmente A porta Está vendo que nós temos ela Sempre que eu tenho A saída aqui Do meu componente E aí aqui nesse outro caso Nesse outro exemplo aqui Nós temos O consumir interface Então eu tenho O consumir interface Que é delegado aqui Para a porta E a gente tem a saída Aqui para o consumir interface De novo Daí aqui eu tenho A setinha traçadinha Que é a de dependência Beleza? Aí aqui eu tenho De novo Um fornecer interface Uma porta Do outro sistema O outro fornecer interface Dela e uma outra porta aqui De um componente Que é o de inventário Então tem um componente De inventário Que provê Uma interface Que provê dados aqui Para que o nosso Ferramental aqui De busca Consuma E aí ele vai disponibilizar Isso para o mundo externo Então dessa forma Nós conseguimos Ilustrar Como é que fica A relação Dos componentes Entre Vários sistemas Tudo bem Eu poderia ter aqui Vários sistemas Sub-sistemas Partes de um sistema Por exemplo E dentro deles Componentes Como que eles se falam Não é? Quem fornece interface Para quem E com isso Você teria literalmente Aqui um plano Por exemplo De como que você poderia Distribuir Esses componentes Como que você poderia Publicar esses componentes Em produção Em que servidor iria Para que cloud iria Você poderia inclusive Colocar Uma caixinha Dessa daqui inteira Sendo uma cloud Aí dentro dela Os seus componentes Menores Isso já daria também Uma visão Em alto nível Dos grandes componentes Tem uma rede aqui Tem uma nuvem aqui Tem a comunicação Entre essas nuvens Como que ela funciona Quais são os pontos Ali de físicos Até de saída E de entrada Entre os componentes Então é bem legal E ajuda demais No momento que você Precisa definir Uma arquitetura E aqui para merecer Aquele like maroto Seu O que eu vou fazer agora? Eu vou disponibilizar Para você Todo esse diagrama Tudo que eu mostrei Aqui para você No conteúdo de hoje Basta você apontar A câmera do seu celular Aqui para o QR Code Que vai aparecer aqui no cantinho Em 3, 2, 1 Está aqui É só você apontar para ele E você poderá baixar Exatamente Todo esse material Que eu apresentei Hoje Então deixa aquele like maroto Para ajudar esse canal A chegar para mais e mais pessoas Que como você Quer se tornar Um arquiteto Na área de TI E como último pedido Eu gostaria de saber Se você já utilizou Ou utiliza Diagramas da OML No seu dia a dia Conta aqui nos comentários Porque eu quero saber Bacana? Dessa forma, Arq Eu vou ficando por aqui Um super abraço E até o próximo conteúdo E até o próximo conteúdo E até o próximo conteúdo